Ângela, eu vi agora há pouco o senador Ricardo Ferraço fazer uma proposição de formar uma comissão externa para apurar as denúncias antidemocráticas que hoje estão ocorrendo no nosso país vizinho, ali, a Venezuela. Eu achei isso de boa hora, até porque a Venezuela é um país que é vizinho do nosso Estado, nós temos ali um comércio formiga permanente, o povo de Roraima e do Amazônia, senadora Sandra. Vão sempre fazer turismo ali dentro da Venezuela e hoje a energia que abastece o Estado de Roraima, ela é fornecida pela Venezuela. Então, nos causa apreensão e preocupação de algo mais grave possa ocorrer dentro da Venezuela, uma guerra, por exemplo, civil, e isso venha atingir o nosso Estado, mais do que isso, a democracia naquele país que hoje tem laços profundos de comércio com o nosso país. Portanto, eu subscrevo essa proposição do senador Ricardo Ferraço e peço ao presidente que instale essa comissão para que a gente possa, esse Congresso, participar efetivamente e conhecer de perto essas denúncias tão graves e tão antidemocráticas. Mas, senhora Presidente, senhores senadores, hoje eu quero falar aqui do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho pode ser considerado o ministério mais importante da República. atua diretamente nas questões que interessam ao trabalhador e às trabalhadoras brasileiras. Cuida dos direitos básicos e da política que tem como objetivo fortalecer o ERLO, mas fraco da relação entre patrões e empregados. O MTR tem um lado definido, que é o lado do trabalhador e da trabalhadora. Nos últimos anos, no entanto, teve seu protagonismo ameaçado e uma série de funções transferida para outros ministérios, em razão de crises e decisões do governo. Desde que o ministro Manoel Dias assumiu, em 2013, o objetivo tem sido recuperar esse protagonismo e, nesse sentido, Sua Excelência, o ministro tem contado com o apoio da presidente Dilma Rousseff. Um dos caminhos escolhidos para a recuperação desse espaço tem sido da oferta de melhores serviços ao cidadão e à cidadã e da recuperação da estrutura física de equipamentos e de pessoal da instituição. E já se conseguiu avançar de forma significativa nesse campo. Em 31 de dezembro de 2014, todos os serviços do cidadão estavam em processo de digitalização e muitos deles em pleno funcionamento. Não é aceitável que, em pleno século XXI, o cidadão tenha que esperar até 30 dias para ter a sua carteira de trabalho, irmãos. Imagine quantas oportunidades de emprego esse cidadão poderá perder, essa cidadã, senadora Sandra. Quando o trabalhador procura pela carteira é porque ele está querendo trabalhar e talvez já tenha até um emprego em vista. mas o empregador vai ter que ficar esperando essa disponibilidade aí por 30 dias. Receber a carteira de trabalho na hora já é possível em algumas capitais do país. A carteira digital, último passo antes da implantação de um cartão eletrônico, capaz de armazenar todas as informações do trabalhador. Já foi lançado em Fortaleza, Florianópolis, Rio de Janeiro, Salvador e outras capitais. A conquista parece pequena, mas integra o sistema informatizado da emissão de documentos aos demais cadastros sociais do governo e ao sistema da Caixa Econômica Federal, que valida o número do PIS. Não foi tarefa tão fácil como pode se imaginar. Cada rede tinha uma estrutura própria e foi pensada de maneira diferente. verdadeiro desafio imposto pela modernização que faz com que a velha carteira de papel esteja preste a se aposentar, senadora Ângela Portela. O processo digital. O próximo passo é o cartão, onde serão gravadas as informações do trabalhador, mas sem perder a identidade da carteira de trabalho, símbolo tão importante do trabalhador brasileiro. O processo digital associado à carteira também garante mais segurança ao trabalhador e ao governo. Na hora em que os dados foram lançados no sistema do Ministério, eles serão cruzados com os demais bancos de dados do país e qualquer problema ou conflito poderão ser resolvidos sem que haja perda de tempo. Para o governo, o sistema contribui para a atualização permanente dos dados cadastrais do trabalhador e ajuda a evitar fraudes, como pagamentos indevidos e benefícios. Com o meu tempo, aqui na tribuna é escasso, quero chamar a atenção para alguns dos programas mais importantes para o trabalhador que estão sendo desenvolvidos e aperfeiçoados pelo Ministério do Trabalho. A biometria no seguro e desemprego. Segurança para o trabalhador é o que também garante o novo projeto de identificação biométrica dos beneficiários do seguro e desemprego. O Estado piloto dessa iniciativa é o Distrito Federal. Uma parceria com a Caixa Econômica Federal e com a Justiça Eleitoral permite que fosse utilizado para identificar os eleitores diante de uma urna eletrônica, passa a ser aplicado também na hora de reconhecer quem está sendo beneficiado pelo seguro e desemprego. A intenção é evitar tentativas de fraude com pessoas recebendo recursos em nome de outras. A auto-intermediação de mão de obras. Com o programa da modernização desencadeada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, quem perdeu o emprego já não precisa sair de casa para encontrar uma nova colocação. Pelo portal Mais Emprego ou pelo site do MTE, via sistema auto-intermediação de mão de obra, o trabalhador fica sabendo de todas as vagas que estão disponíveis no país e que estão cadastradas no Sistema Nacional de Emprego. Portal Mais Emprego ativa em sua versão beta ou 1.0, como costumam chamar os profissionais da tecnologia. O portal Mais Emprego não apenas garante excesso auto-intermediação de mão de obra, mas oferece um arco de serviços e oportunidades, tanto para o empregador quanto para o trabalhador. Agendamento eletrônico. A fila com os dias contados. O processo de modernização do MTE passa por melhorias na infraestrutura física de superintendência das agências. Pontos de atendimento e da própria sede em Brasília. Passa pela contratação via concurso de mais funcionários públicos por investimento em redes de comunicação e novos computadores. Busca ainda motivar todos os colaboradores da instituição, fazendo com que todos se tornem mais proativos e lutem contra os efeitos da burocracia que estão historicamente enraizados nos órgãos de governo. Fiscalização eletrônica. A cada dia que passa, o papel está perdendo importância e cedendo espaço para a tecnologia em todos os setores do MTE. Recentemente, o Ministério assinou com o Tribunal Regional Federal da Quarta Região acordo para o uso do processo eletrônico, que substituirá o papel em todas as operações. O processo eletrônico está começando justamente por uma das áreas mais sensíveis, que é a da fiscalização. Lá também já foi implantada a fiscalização eletrônica. A certidão eletrônica. Com os bancos de dados, o investimento realizado em tecnologia, o Ministério do Trabalho e Emprego está reduzindo a carga de trabalho sobre os servidores e melhorando a qualidade dos serviços prestados. Um dos serviços que mais ocupa mão de obra no órgão era a emissão de carteira negativa do débito com o MTE. Antes, era transformada em eletrônica. O interesse precisava protocolar um pedido em qualquer dos atendimentos e aguardar que os funcionários do Ministério fizessem uma pesquisa para emiti-la. O documento levava mais de 15 dias para ser entregue, Sra. Presidenta. O Sr. Presidente mudou. Sua produção ocupava até 50% da mão de obra do setor responsável nos postos de atendimento. A certidão tinha validade limitada em 30 dias, o que dificultava a sua utilização em processo mais longo, como a licitação pública, por exemplo. Com a implantação da certidão eletrônica de débito do MTE, o pedido é feito diretamente no site do Ministério e a qualquer tempo. O cidadão recebe o documento imediatamente a partir do sistema que cruza as informações sobre o empregador pesquisado. A certidão também deixou de ter validade, podendo ser consultada gratuitamente a qualquer tempo por qualquer pessoa. A Universidade do Trabalhador e a ação contra a informalidade. A partir de 2015, o portal Mais Emprego e a página do MTE também garantirão acesso à Universidade do Trabalhador. Projeto iniciado em 2014, em parceria com a Universidade de Brasília, a União B, a parceria vai oferecer cursos profissionalizantes à distância, com a prioridade aos beneficiários do seguro-desemprego. Plataforma online, quando estiver funcionando a pleno vapor, vai atender simultaneamente mais de 250 mil pessoas. Os cursos que estão sendo elaborados, tanto pelo MTE quanto pela Universidade de Brasília, têm um foco na qualificação desejada pelo mercado de trabalho atual. Parece que os trabalhos têm as condições de crescer profissionalmente e atender e mudar a profissão daqueles que o assinam preciso. Portanto, senadores, senadora, senhora presidenta, nós queríamos fazer aqui esse registro da importância do Ministério do Trabalho, que hoje precisa recuperar alguns serviços que ali eram prestados, foram transferidos para outros ministérios. E fica aqui, naturalmente, o meu apelo à presidente Dilma, que tenha sempre essa sensibilidade de não deixar um Ministério tão importante que liga o trabalhador ao empregador, que luta pelos direitos do cidadão e da cidadã, que caia no esvaziamento. Portanto, essa é a nossa proposição. Obrigado, senhora presidente. Obrigado.